Oi, olá, olá! Bancas Valtier com modinha plus size As luzes estão 40 reais Veste tamanho grande Veste uns 50 Já vou logo mostrar o cartão Cartãozinho esse daqui Olha lá, 1052, tá falando E estão lindas Olha esse modelinho A manga dela Olha, vou te falar Tá lindas as blusas, hein? Quem desenha as blusas Sabe valorizar, né? A parte mais bonita da plus size Que é o ombro, o braço e o decote Estão lindas, lindas Olha, parece a parte mais legal do corpo Assim, pra quem é plus size Porque hoje em dia, né? A gente usa o que quer Eu sou, assim, quase plus size Que eu sou 46 e eu uso top Não tô nem aí Certo? Mas, às vezes, a gente quer mostrar só as partes bonitas As partes assim, que não tá as gordurinhas aparecendo Então, essas blusas, né? Então, essas blusas estão perfeitas São perfeitas Elas mostram só a parte que não tem gordura A parte mais linda do corpo A saia também tá muito bonita Na faixa de 50, 40 reais, tá bom? Olha essa oncinha, que fofa Vestindo aí, tá 48, algumas até 50 A blusa oncinha Muitas cores das blusas Arrasou essa banca, hein? Em plus size Arrasou Estão lindas Beijos Até o próximo